Será? Qual foi o motivo que te fez Bruna Gomes aceitar o desafio na TVI? Vamos conferir. Bruna Gomes revela o motivo que a fez aceitar desafio na TVI, quis aproveitar esta oportunidade. Bruna Gomes voltou à TVI como comentadora do reality show na experiência. Depois da participação em duas edições consecutivas do Big Brother de Portugal, sendo que se consagrou a grande vencedora no desafio final, Bruna Gomes aceitou o desafio de integrar a equipe de comentadores do reality show na experiência, que a TVI estreou no início de 2023. A influenciadora digital é uma das comentadoras residentes do Extra conduzido por Marta Cardoso e no mais recente vídeo em seu canal do YouTube, nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, falou sobre o novo desafio em televisão e compartilhou o motivo que a fez aceitar o convite. Quis aproveitar esta oportunidade, sou uma pessoa super curiosa, adoro aprender e tudo o que é oportunidade e acho que devemos agarrar com tudo e ainda mais uma pessoa como eu, que adoro conhecer coisas novas e fazer coisas novas, não tinha como não aproveitar essa oportunidade. E ainda estar junto com pessoas tão gentis e maravilhosas, colegas de trabalho que já fazem isso há muitos anos, que tem uma experiência que eu não tinha, explicou Bruna Gomes. No vídeo em que publicou e que incidiu sobre a temática da gratidão, a influenciadora brasileira também desabafou sobre o programa da TVI, refletindo sobre várias questões e várias palavras que são super profundas, super reflexivas, que tu ficas a pensar que para cada pessoa aquela palavra tem um peso diferente, acrescentou a comentadora da TVI. E não esqueça se você não é inscrito, inscreva, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas notícias, dos famosos, comente e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.